Olá, boa noite. Boa noite. Plano Safra Estadual vai liberar 3 bilhões de reais para a agricultura gaúcha. Palácio Piratini anuncia novo parcelamento de salários dos servidores. Parceria entre Prefeitura e Universidade quer combater alagamentos em Porto Alegre. Campanha tenta conscientizar sobre a importância dos bancos de medula óssea. E em Passo Fundo, uma iniciativa diferente para arrecadar agasalhos durante o inverno. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A partir de sexta-feira, os agricultores e pecuaristas gaúchos terão 3 bilhões de reais disponíveis para investimento e custeio das lavouras e criações. O Plano Safra Estadual 2016-2017 foi anunciado hoje pelo Palácio Piratini. O pacote de crédito teve um incremento de quase 7% em relação ao ano passado. Este aumento é visto de forma positiva. Estou positivo porque isso vai dar uma melhor condição de mais produtores poderem acessar os recursos que são tão importantes e necessários, seja para o custeio ou também para os investimentos. Então, essa disponibilidade de recursos será fundamental para que a gente possa manter o potencial e o vigor do agro gaúcho. Os recursos do plano serão liberados entre três instituições financeiras. A maior parte é disponibilizada pelo Banrisul. As linhas de crédito mais solicitadas são relativas a custeio de lavouras e pecuária. O banco vai liberar 1 bilhão de reais para esse segmento. As taxas de juros tiveram um ligeiro aumento. Por exemplo, eu cito o incremento de taxas que ocorreu na agricultura empresarial, ou grandes produtores, cuja taxa no passado era 8,75% ao ano e que para esse ano será 9,5%. Para os demais públicos, por exemplo, a agricultura familiar, a taxa varia de 2,5% a 5,5% ao ano. Esse ano, o governo pretende incentivar o plantio do milho. Então, ele manteve para uma determinada faixa de valores tomados uma taxa de 2,5%, por exemplo, para a agricultura familiar. Ainda assim, o Plano Safra é um bom negócio, afirma este agricultor, que fará um financiamento a longo prazo para a compra de equipamentos de irrigação do solo. Fica bom, porque para você colocar umas 100 hectares de irrigação a mais, em torno de 1,4 milhão é bastante, é um aporte grande, né? Mas vai diluir aí em 10 anos, facilita para a família, para a gente, para conseguir pagar. A novidade para o Plano Safra deste ano é uma linha de crédito especial para a ovnicultura, com recursos de 10 milhões de reais. E um segmento importante do setor primário, as cooperativas gaúchas faturaram mais de 36 bilhões de reais em 2015, um crescimento de quase 16% na comparação com o ano anterior. Para 2016, o setor prevê investimentos de mais de 1,5 bilhão de reais, com destaque para o ramo ligado à agropecuária. Os dados foram apresentados hoje durante o evento na Federação. As cooperativas que mais cresceram foram as de crédito, 33%. Mas o segmento mais forte continua sendo o da agropecuária. Como muitas atuam na exportação de proteína animal e de soja, os reflexos da crise ainda não foram sentidos. Grande parte dos investimentos previstos para este ano serão neste setor. Nós temos que crescer 10%, ter um ranking de 10% maior na área do crédito. A Europa aponta as cooperativas com 30% do ranking financeiro. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos 12%. Somos o melhor do Brasil, o Brasil ainda está com 6%. As cooperativas de saúde vivem um bom momento. Devem inaugurar quatro hospitais este ano. Mas reclamam das decisões da Justiça, que determinam o atendimento de pacientes do SUS. A demora nas licenças ambientais também é vista como um problema. Já a participação de um advogado especializado em cooperativas na junta comercial é considerada uma solução para diminuir o tempo de tramitação dos processos. O Rio Grande do Sul é o estado com o segundo maior número de associados em cooperativas do país. São 2 milhões e 700 mil pessoas. Para o presidente da Organização das Cooperativas do Estado, a união de tanta gente é um dos segredos para enfrentar a crise. As cooperativas são sociedades que têm por natureza reunião de pessoas. E essas pessoas se unem, reúnem e discutem mais seus projetos. E é natural, por consequência, que nós tenhamos um crescimento igual aos outros anos, se não até melhor, porque a crise nos empurra para isso. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre apresentou pequena queda em maio, ficando em 10,2%. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o contingente de desempregados foi estimado em 195 mil pessoas no período. Houve contratação em todos os principais segmentos da economia, com destaque para a indústria e a construção. Já a renda média dos trabalhadores assalariados teve pequena queda, somando R$ 1.849. Pelo quinto mês consecutivo, os salários dos servidores estaduais vão ser parcelados. A confirmação foi feita esta tarde pelo governo gaúcho. A primeira parcela, no valor de R$ 2.600,00, deve ser depositada amanhã. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a arrecadação de junho ficou R$ 100 milhões abaixo do esperado. Ao todo, faltaram R$ 446 milhões para que o Rio Grande do Sul pudesse pagar as contas em dia. O alívio trazido pela renegociação da dívida com a União cobre apenas 60% desse valor. Nós aumentamos a base tributária no ano passado, com incidência este ano. Lá nós dizíamos, olha, isso é para resolver um terço do problema, do nosso rombo, do nosso buraco. Tchê, hoje é 27, 28% do problema que foi resolvido com aquela ação. Por conta da recessão brutal, nunca vista no Brasil. Na verdade, nunca na história desse país uma recessão tão grande. E agora nós estamos dizendo o seguinte, o refresco da dívida até o dia 31 de dezembro de 2016, ele vai nos permitir 50% da nossa falta de caixa a cada 30 dias. Nesta quinta-feira, o Estado deposita R$ 650 milhões para o pagamento dos servidores do Executivo, valor que corresponde a R$ 2.600,00 por matrícula. Essa parcela paga integralmente o salário de 62% dos servidores. As demais faixas salariais devem ser complementadas com outros cinco depósitos. A expectativa da Secretaria da Fazenda é quitar toda a folha de pagamento até o dia 12 de julho. Liberados mais de R$ 40 milhões para 350 escolas públicas do Rio Grande do Sul, os recursos serão utilizados no pagamento de despesas diárias e também em obras emergenciais. Conforme a Secretaria da Educação, os valores já foram depositados na conta das instituições. A medida faz parte do acordo firmado pelo governo com os estudantes que participaram das ocupações de escolas estaduais. O sol predomina em Santa Cruz do Sul nesta quinta-feira e os termômetros sobem até os 25 graus. Já Santa Maria terá nebulosidade variável com períodos ensolarados, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Cachoeira do Sul, sol e temperaturas variando entre 15 e 25 graus. E ainda nesta edição, vejo uma forma diferente de arrecadar agasalhos no norte do estado. E depois do intervalo, uma parceria entre universidade e prefeitura pode solucionar, ajudar a solucionar os problemas de alagamentos na capital. Nós já voltamos. A quinta-feira será de sol entre nuvens em Porto Alegre. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima chega aos 21. Em Novo Hamburgo, os termômetros sobem um pouco mais, mínima de 15 e máxima de 25 graus. No litoral norte, predomínio de sol. As temperaturas variam entre 12 e 21 graus em Tramandaí. Depois de seis meses de investigação, a Polícia Civil desarticulou hoje uma quadrilha que comandava o tráfico de drogas em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte do estado. Na operação, denominada Fim da Carreira, cinco pessoas foram presas. Quatro veículos foram apreendidos, além de armas, dinheiro e drogas. Os policiais cumpriram sete mandados de prisão e outros seis de busca e apreensão. O grupo era especializado na venda de cocaína para as classes média e alta. Os presos foram levados para a penitenciária modulada de Osório. A parceria de uma das maiores universidades do estado com a Prefeitura da capital pode, em poucos anos, ajudar a diminuir os transtornos causados por alagamentos. É que uma pesquisa da PUC está mapeando pontos de alagamento com a ajuda da população. A informação vai ser usada para tentar reduzir o problema. O mês de julho, que começa em poucos dias, traz a lembrança do mês mais chuvoso dos últimos 60 anos em Porto Alegre. Neste período, no ano passado, choveu 309 milímetros, quase o triplo da média histórica de 121 milímetros. Com a cidade debaixo d'água, os alagamentos viram uma estressante rotina. Seu Aria é testemunha dos problemas que acontecem onde mora. Vi carro boiando, vi carro que apagou, que enguiçou, andando na contramão por causa da água, voltando, essas coisas aí. Agora, quem sofre com os alagamentos vai poder ajudar a evitá-los. Basta informar numa rede social onde estão os pontos alagadiços. As informações vão ser usadas por pesquisadores da PUC. O objetivo é criar um sistema de alerta que avise sobre os pontos alagados em dias de chuva. Os usuários da rede social Twitter devem enviar o endereço e, se possível, fotos e a localização por GPS dos alagamentos para a hashtag AlagaPoa. A pesquisa das Faculdades de Geografia e Informática da PUC vai cruzar os dados fornecidos pelos moradores com informações sobre a rede pluvial do município e o monitoramento das chuvas. A ideia é lançar o sistema de alerta até 2018. A gente pretende, com a criação desse alerta, emitir de uma forma que a gente ainda está pensando com a Facim, com a Faculdade de Informática, em tempo hábil para as pessoas evitarem aqueles locais. A pesquisa já mapeou mais de 2.800 pontos de alagamento na capital. Os resultados vão ser compartilhados com o Departamento de Esgoto Pluvial, o DEP. Bom, e a implantação de uma ciclovia no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, vem causando polêmica. Nesta semana, a comunidade da região se reuniu com técnicos da EPTC para discutir o projeto. A relação do hélio com a bicicleta traduz um sentimento que tem crescido nos grandes centros. Isso aqui, para mim, é a minha vida. Eu não tenho carro, não quero dirigir, não tenho interesse em ter automóvel. Isso aqui, para mim, é o meu mundo. Mas, para o uso seguro desse meio de transporte, o país tem investido numa política nacional de mobilidade urbana, em que as queridinhas são as ciclofaixas. Em Porto Alegre, dos cerca de 500 quilômetros de vias que vão receber essas estruturas, 41 já foram contemplados. Quem já morou fora lamenta o atraso das capitais brasileiras. Já estive em outras cidades, no caso na Europa, que vivem com a bicicleta como parte do cotidiano, como parte da rotina. E todos eles têm ciclovia na cidade inteira e é uma coisa que faz parte, faz parte do planejamento de mobilidade urbana. Segundo esta engenheira, a prioridade na implantação é para vias com o maior número de acidentes com ciclistas. As avenidas Ecoville, Rafael Zipim e Silvestre Félix Rodrigues, na Zona Norte, são as próximas a receber as ciclofaixas. Uma reunião com moradores foi realizada para apresentar o projeto, muito criticado pelo presidente da Associação do Bairro Jardim Vitória da Conquista. Isso vai causar um inchaço no trânsito, porque você diminui o fluxo da avenida e gera um aumento de carro. Compensação, sabemos que os motoristas hoje no Brasil ainda não têm aquela cultura da respeitabilidade. Então o fluxo de acidente poderá ser muito maior em quem anda de bicicleta como quem vai andar a pé nessa ciclovia. Já para a presidente da Associação do Residencial Ecoville, a implantação da ciclofaixa é uma questão de segurança. A intenção hoje dessa ciclofaixa para nós é que ela venha para reduzir a velocidade na avenida e que as pessoas possam circular com mais segurança pelo bairro. Ela vai ser aproveitada para as pessoas fazerem as suas caminhadas e ela também vai ser aproveitada como ciclofaixa, ciclovia para os ciclistas. Hoje a capital gaúcha apresenta o menor número de óbitos por ciclistas. Enquanto outras metrópoles chegam a 30 mortes por ano, Porto Alegre fechou 2015 com apenas 3. Neste ano, uma morte já foi registrada. Os números são um terço inferior ao observado 5 anos atrás. Esta introdução do modal cicloviário está tendo esta evolução cultural, este respeito maior pelo ciclista e também pelo pedestre. A tendência disso ocorrer no mundo inteiro, das cidades se tornarem mais seguras à medida que existem políticas incentivando os deslocamentos dos ciclistas. A apresentação feita, o próximo passo será discutir alterações com a EPTC. A implantação da ciclovia deve acontecer ainda no segundo semestre do ano. Até dezembro, a expectativa é de concluir mais 9 quilômetros de ciclovias. A Prefeitura de Porto Alegre apresentou hoje nova proposta para os servidores municipais em greve há 16 dias. Em reunião com a categoria, o prefeito José Fortunati ofereceu o pagamento dos dias parados com a devida compensação. Nesta manhã, os servidores protestaram em frente ao passo municipal contra o corte do ponto, o pagamento do reajuste de forma parcelada e pela recuperação dos dias parados. Os municipários levarão a proposta para a Assembleia Geral, que está marcada para esta quinta-feira. O Hospital Moinhos de Vento e a ONG Doutorzinhos lançaram uma campanha para incentivar o cadastramento no banco de doação de medula óssea e reforçar a importância de manter o cadastro atualizado. Estas ações simples podem salvar a vida de pacientes com doenças como leucemias e linfomas. A Franciele descobriu há quase dois anos que tinha leucemia. A quimioterapia chegou a dar resultados, mas ela teve uma recaída e precisou de um transplante. Só que não encontrou um doador compatível no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o Redome, que tem 2 milhões de voluntários no Brasil. Por causa da doença, os médicos decidiram pelo pai como doador, mesmo com 50% de compatibilidade. Devido à miscigenação das raças, a gente tem um povo muito amplo, então é muito difícil encontrar um doador. Então, quando você recebe a notícia que foi encontrado ou que tem alguém compatível, é uma emoção muito grande, é algo indescritível. Por isso, a campanha do grupo Doutorzinhos e parceiros como o Hospital Moinhos de Vento para sensibilizar novos doadores, mas, principalmente, para que sejam doadores responsáveis e que mantenham o cadastro no site do Redome atualizado. A ONG começou a campanha há dois anos, depois de um caso de uma menina doente e doadores não encontrados. Então, a gente estava lá e a gente via a mãe falando, olha, acho que encontraram um doador, semana seguinte encontraram um doador, na outra semana não acharam um doador, na outra semana encontraram um novo doador, foram três possíveis doadores, e três cadastros desatualizados. Quando conseguiram localizar um deles, aí ela já havia falecido. Um doador, quando chamado, passa por um procedimento em bloco cirúrgico. Pode ser uma punção na região pélvica, mas hoje é mais comum a coleta de sangue após a estimulação por medicamento para a produção de células-mãe. E contra qualquer mito, este é um procedimento seguro. Quando nós falamos de doação de medula óssea, de forma alguma existe algum risco neurológico, algum risco que a pessoa não vá caminhar depois, isso é um mito que tem que ser desfeito. Então, esse tipo de campanha nos auxilia nesse sentido. Para ser doador, é preciso ir até o Hemocentro de Porto Alegre, doar uma amostra de sangue e preencher um cadastro. E torcer, torcer muito para ser o doador de alguém. E você está ali naquela ansiedade, naquela angústia. Então, quando você recebe essa informação, que tem alguém, que tem uma pessoa lá que fez um pequeno gesto, mas que para nós significa uma segunda chance de vida, né? Junta Digital acelera processos de abertura, alteração e extinção de empresas. O projeto, que vai conectar as várias unidades da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, foi apresentado hoje no Palácio Piratini. O registro e envio de documentos será todo digital, facilitando os processos. A conexão também será feita com outros estados. Desde segunda-feira, servidores das Juntas Comerciais do Mato Grosso do Sul, Roraima, Sergipe, Goiás, Ceará e Acre, estão em treinamento na capital. Dia de céu claro e temperaturas agradáveis para o inverno na Serra Gaúcha nesta quinta-feira. Em Caxias do Sul, as temperaturas variam entre 14 e 22 graus. Já em Passo Fundo, nebulosidade variável ao longo do dia, mas o sol aparece. A máxima chega aos 22 graus. E Juí também tem previsão de sol entre nuvens, mínima de 14 e máxima de 24 graus. E veja depois do intervalo. Uma campanha do agasalho diferente no norte do estado. É em instantes. Muitas nuvens sobre Bagé nesta quinta-feira e temperaturas agradáveis para o inverno. Mínima de 16 graus e máxima de 24. Em Pelota, sol entre nuvens ao longo de todo o dia. As temperaturas variam entre 16 e 23 graus. Rio Grande também terá um dia claro, apesar de alguma nebulosidade. Mínima de 14 e máxima de 22 graus. Motoristas reclamam das condições de tráfego em desvio da BR-153. A pista foi construída em função das obras de nova ponte sobre o Arroio Castanino, em Cachoeira do Sul. Mas apresenta muitos buracos devido ao fluxo intenso de veículos. De acordo com a empreiteira responsável, a ponte deverá ser entregue em agosto. A tocha olímpica chega ao estado neste domingo, mas a criançada já está vivendo o espírito dos jogos. Escolas estão oferecendo um programa pedagógico diferenciado e tem também uma fazenda lá de Viamão que está recebendo estudantes de diversas cidades gaúchas para atividades que têm as Olimpíadas como tema central. A iniciativa alia conhecimento e diversão. Eles são alunos da primeira série do ensino fundamental, mas hoje puderam deixar a sala de aula para viver um dia na pele de atletas olímpicos. Além de aprender as origens e curiosidades sobre os jogos, eles testaram as habilidades nos esportes. Usando toda a sua força, Francisco foi o campeão no arremesso de peso. O segredo é colocar a bola bem pertinho da orelha e lá atrás do coisa ali e jogar bem longe, com muita força. A ideia é trazer modalidades olímpicas não tão comuns para as crianças, como o lançamento de dardo ou então a corrida de obstáculos. É claro, todas adaptadas à faixa etária. A gente realiza uma adaptação de acordo com o nível de capacidade de cognição dos alunos, ou seja, de aprofundamento do tema. E daí a gente vai para questões mais teóricas ou questões mais práticas. E para os pequeninhos, para os alunos mais de séries iniciais, a gente trabalha com uma atividade, aliando a questão lúdica com o aprendizado. As atividades aqui na fazenda são uma extensão do trabalho desenvolvido em sala de aula. A gente sabe que é uma idade em que eles buscam sempre o ganhar, né? E aqui, dessa forma, podendo, nessa vivência, nesse ambiente, né? Fora da escola, eles poderem compartilhar com os colegas isso. Essa curtição, o divertimento, o quanto é legal tu poder fazer essas atividades corporais, né? De uma forma de brincadeira. Até o final de agosto, a quinta da estância está aberta para escolas ou grupos de mais de 12 pessoas que quiserem vivenciar o espírito olímpico. Os pequenos atletas contam o que aprenderam. A gente escolheu um esporte das Olimpíadas e a gente pesquisou também sobre aquele esporte e mostrou. Os Jogos Olímpicos, eles reúnem todo o Brasil, todos os estados e países para, assim, jogar esportes. Eu quero agradecer porque eu adorei estar aqui na quinta da estância. Temperaturas em alta na região oeste do estado nesta quinta-feira. Em Uruguaiana, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima chega aos 27. São Borja também terá um dia de sol entre nuvens e temperaturas acima da média. A previsão é semelhante para a Alegrete, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Hoje foi dia de replantio de espécies nativas de figueira no Parque da Harmonia, na área central de Porto Alegre. Conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em três ou quatro anos, as árvores já farão sombra. A ação ocorre nos locais atingidos pelo temporal de janeiro, que destruiu cerca de duas mil árvores da capital. O próximo a receber as mudas é o Parque Marinha do Brasil. Você já pensou em encontrar por aí um amor pendurado em cabides? Pois foi o que decidiu oferecer uma empresária de passo fundo. Inspirada em ações que já ocorrem em outras cidades, ela organizou uma campanha de doação e está ajudando a aquecer o inverno de quem precisa. É o que a gente confere na reportagem da UPF TV, nossa parceira no norte do estado. Dedicação, carinho e ternura são alguns dos sinônimos da palavra amor. Amor esse colocado num cabide, preso a um poste para ser compartilhado. Essa é a ideia de uma campanha lançada na semana passada para aquecer o inverno de quem mais precisa. Nós lançamos a campanha nas redes sociais onde a gente lançou que a pessoa pode doar um agasalho ou alimento e a barbearia dá 5% de desconto em qualquer serviço de quem doou. Pode escolher o serviço que quiser, né? Então aí nossos clientes começaram a se movimentar, então a gente arrecadou um número razoável de peças e então a gente começou a disponibilizar nos cabides. Quem passa por uma das ruas mais movimentadas da cidade de Passo Fundo fica surpreso ao se deparar com as roupas penduradas. Eu achei uma boa, porque quando a gente está com frio, Deus, não tem como... É uma boa mesmo, porque daí tu está com frio, tu vem aqui pegar a roupa, pronto, né? Eu peguei um casaquinho, uma meia, duas blusas quentes. Duas blusas quentes. Cada vez mais os clientes estão pedindo ainda posso levar, ainda posso levar, então fica aqui que a gente fica até dia 30 do 6 arrecadando ainda e as peças que sobrarem a gente vai destinar, na verdade, a um grupo de mulheres que ajudam, elas não são uma ONG, mas elas ajudam famílias específicas. Além das roupas penduradas no poste, muitos agasalhos são entregues diretamente para as pessoas que necessitam. As peças saem muito rápido no cabide, mais rápido do que a gente esperava. Então, assim, foi uma surpresa gostosa para a gente saber que a campanha realmente funcionou e que muitas pessoas estão sendo aquecidas pela ação que a gente conseguiu fazer, né? É no cabide que ficam as roupas que a gente está entregando com todo o amor que a gente tem, né? Então, os nossos clientes estão entregando as doações, nossos profissionais, nossos barbeiros, nossa recepção. Então, a gente entrega com amor. É por isso o nome de cabide do amor. Nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você. Até lá. Boa noite e até amanhã. 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 A CIDADE NO BRASIL